Você vai usar um ovo? Isso. O ovo inteiro? Um ovo inteiro. Perfeito. Você quer amassar aqui? Quer amassar aqui dentro? Eu vou... É, posso amassar aqui, depois passo pra lá, tá? Então aqui, é só amassar a banana mesmo. Então é meia banana amassada. Meia banana amassada. Quem, assim, né, dependendo do tipo de dieta, se for uma dieta, quem, por exemplo, faz muito esporte, com mais carboidrato, aí pode ser uma banana toda, tá? Ah, perfeito. Isso é porque, como a gente também pensa, um paciente quer perder peso, a gente tenta reduzir um pouco, às vezes, o carboidrato. Então usamos meia bananinha pra dar o doce e a consistência. É, eu vou falar isso agora, a consistência pra panqueca deve ser incrível. Também fica bem bacana. Deve ser maravilhoso. O Lucas, você, o Lucas comentou assim pra mim, é... Edu, é... Tio Edu, é... Eu quero fazer a dieta, mas muitas vezes as receitas, você sabe, né, não são tão gostosas. É, não tem muito risco. E ele comentou que com as receitas que você fez no outro dia, é mais fácil. Nossa. Facilita, né? Não foi só eu não também, hein? Tem um outro integrante aqui do nosso programa, que é o nosso querido Bilu, ali na grua, que é o também codinome Igor. Ele é uma pessoa totalmente fit, né, Chef Edu? É. Super saudável e amou sua cocada. Amou. Olha, gente. Falou que é melhor. Ficou sucesso. Fico feliz. Ficou fazer. Isso aí. Espero que o pessoal de casa também goste, né? Sim. Vamos esperar os nossos feedbacks. Todo mundo, todo o Brasil inteiro gostou aqui. Tem um menorzinho? Tem. É... Vamos colocar um... Ó, esse aqui tá mais desgastadinho, mas funciona também. Tá ótimo. É pouquinho massa, né? Então você vai e mistura. Meia banana. Vamos colocar meia bananinha já bem amassada. Essa receita, então, é uma ótima receita. Você tá vendo hoje um café da manhã diferente. Isso aí. Olha a combinação. Pra um lanchinho da tarde também pode ser utilizado. Meia banana. Aí um ovo. Um ovo. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Com a banana. Perfeito. Isso. E aí primeiro vou mexer bem, misturar. Deixar mais homogêneo. Aqui é a tapioca. Tapioca. Isso. Tem duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. Então a combinação, olha que legal, Lucas. Tapioca, duas colheres de sopa. Um ovo e uma banana. Isso aí. Se eu quisesse fazer ela assim, poderia? Por exemplo. Sim, sim. Se você não quiser colocar o cacau, né? Se eu quiser fazer salgada, vamos dizer. Salgada, dá também. Fica bem gostosa. Salgada, então. Se eu quiser fazer salgada aqui. Um lemon pepper, às vezes. Lemon pepper, perfeito. Né? Eu brinco, eu falo assim, a Cidinha que trabalha com a gente, ela leva batata palha nos bolsos. O que é? Sabe o que a Laíta leva? Baunilha. Baunilha, gente. Já descobriu. Baunilha. Eu acho que você já ensinou. Pode, com certeza. Já descobriu. Sabe por quê? Baunilha, gente. Eu vou falar. Tem muita gente que não gosta do residual com algum adoçante, alguma coisa. Exato. Quando você coloca uma essência, pode ser de amêndoa, pode ser de baunilha, como você está usando, ele fica com aquele residual, né? Sim, sim. Então, para quem tem dificuldade, né, Laíta? Sim, ajuda muito. Vamos colocar o... Cacau? Cacau em pó. Um pouquinho. Isso. Uma colher de chá. Uma colher de chá. Depende do paladar da pessoa, né? Quem gosta do cacau um pouco mais forte, eu, por exemplo, gosto de um chocolate 80%, eu coloco uma colher de sobremesa. Mas vai muito do paladar da pessoa. Uma colher de chá, geralmente, é o usual. Pode colocar os pedacinhos aqui. Pode, pode. Dois quadradinhos desse, em forma de retângulo, tá? Esse é recomendável, né? Esse é. Lucas, são dois quadradinhos em forma de retângulo, tá? Eu estava achando que eram dois quadradões, dois tabletes, por isso. Duas barras. Duas barras. Entendi. Falaram para mim, como a chocolate todo dia? Eu falei, tá bom, vou comer. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Pode dar essa missão. Posso colocar um pouquinho de azeite? É, pode ser ou manteiga. Ou posso colocar manteiga forte, né? Deixa eu pegar manteiga. Não, manteiga também. O óleo de coco. Ah, Lucas. Ah, o óleo de coco. Tem manteiguinha aqui. Ó, você olhando aqui, essa nossa geladeira é saudável, ó. Olha, gente. Cebola, frango, cenourinho, alho poró. Alho poró. Obrigado, senhor. Quanto que eu ponho de manteiga? Pouco também? Tá bom. Só isso? Na verdade, até muito. Eu coloco menos. Fala sério. Menos? É sério. Eu coloco menos. Menos mesmo? Metade que isso, né? É? Eu volto para cá. Põe um pouquinho aqui. Ô, Lucas. Sacanagem, hein? É bem pouquinho mesmo. Você queria bastante? Nossa, só isso. As minhas amigas, quando iam fazer brigadeiro comigo, quando a gente morava juntos, na faculdade, era uma briga. Eu virava de costas, elas colocavam uma colher de manteiga a mais no brigadeiro. Eu falo, gente, gente. É a Maria. Minha filha é assim, Lai. É, né? É. Pode ir. No pedacinho, não põe pedaço de noz ainda nada. A noz, ela vai no final, tá? Vai a calda no final e a noz. Ah, perfeito. Aí a gente espera dar uma aquecida. Tá bem quentinho já. Já tá bem quente. Já, cuidado a mão. Tá. Pode colocar? Pode colocar. E ela fica mais altinha assim. Isso. Lucas, olha que bacana. E fica com os pedacinhos, um pouquinho do chocolate. Gostei. Fica mais crocante. Essa panqueca de brownie tá linda. Olha, quem gostou da participação dela foi o Denis, que ele experimentou e falou, realmente é muito bom. Sensacional. Obrigada. Sensacional. Porque ele gosta, ele é especializado em doce. Ah, tantinho. Ele é especializado em doce. Ah, é? Ah, ele come doce. Não tem que tudo de doce. Tudo? E ele come escondido, porque quem... Você sabe, né? Olha que virada linda, gostosa. A virada foi mais ou menos. Não, foi bonita. Não, foi do Beto. Esse meu bracinho aqui, de vez em quando dá um trabalho. Tá melhorando. Lucas, ele sabe com esse truque aqui, ó? Qual? Quando você erra o miolo do prato, você vem se balançando assim, ó. Até ele. Aí, ó. Até ele. Firmou. Ficou bonito. E aí, tá bonitinho, gente? Tá lindo. Parece um grande cookie, um cookiezão. Um cookiezão. É o... É tipo um... Lembra uma panquequinha mesmo, né? Sim, sim. E a questão de ser o brownie também, porque tem uns pedacinhos de chocolate amargo. Que lembra, né? Ela é bem macia e ainda tem a calda. Eu só tô esperando você colocar pra experimentar. Então, vambora. Lá, eita. Lá, eita. Torcida agora pela calda. Olha só, gente. Então, é tipo uma ganache mesmo. Pode colocá-la morna, então, deixá-la pronta igual essa que já... Lembrando que é o leite de coco que você usou. E não creme de leite. Não creme de leite. Isso, isso. Não vai me destruir essa receita no final, hein? Exatamente. Nossa Senhora. E olha, panqueca de brownie. Pode pôr panqueca de brownie sem culpa. Sem culpa. Foi? Exatamente. Dá pra colocar panqueca de brownie sem culpa? Olha a textura, gente, dessa ganache. E ela já tá morninha. Se pensando bem, todas são sem culpa, né? Todas são sem culpa, né? A culpada é quem come, né? A culpada é quem come, né? A culpa, na verdade, tá com a gente, né? A comida não tem culpa alguma. Mas, gente, essas não precisam ter culpa nenhuma.